Olá, me chamo Felipe Canejo e eu sou bolsista de apoio técnico do Museu de Ciências Morfológicas da UFRN. A minha função é a manutenção e a confecção de novas peças. A confecção é feita através da técnica da taxidermia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a taxidermia para vocês. Muitas pessoas quando veem uma peça taxidermizada, elas se referem a ela como sendo um animal empalhado. Mas essas pessoas não estão erradas porque antigamente era utilizado serragem e palha para fazer um preenchimento durante a técnica da taxidermia. Hoje em dia não se usa mais esses materiais porque eles promovem a proliferação de alguns insetos, o que pode futuramente danificar a peça. A palavra taxidermia, ela vem do grego, onde taxe significa dar forma e derma significa pele, ou seja, taxidermia significa dar forma à pele. E esse processo, na grande maioria das vezes, eles vão seguir algumas etapas que podem ser consideradas universais, como é no caso da incisão, a retirada dos órgãos, a adição de alguns componentes químicos, o preenchimento e a modelagem final. Todas essas etapas vão depender muito do objetivo final da taxidermia, como por exemplo, se o animal vai para uma coleção científica ou se ele vai para uma exposição de museu, como é o nosso caso. Geralmente a incisão é feita em um local que a gente não consegue ver, para preservar justamente a estética do animal. É lá que a gente vai fazer a retirada dos órgãos. Por que a gente retira os órgãos? Porque geralmente eles apodrecem, porque são muito úmidos, tem muita matéria orgânica. Então a gente retira para evitar um futuro dano à peça. A adição de alguns componentes químicos, como o ácido bórico, é justamente para evitar a proliferação de alguns micro-organismos, bactérias e fungos, o que pode também danificar a peça futuramente. Depois do preenchimento, hoje em dia é feito com outros materiais, com alguns materiais sintéticos, estopa. Depois a modelagem final geralmente é feita com esqueleto de arame. É feito esqueleto de arame para o animal, geralmente eu uso esqueleto de arame, para fazer a modelagem final, para deixar o animal na posição final. E só lembrando, existem sim algumas etapas universais, mas cada animal vai possuir algumas peculiaridades. Como é no caso das aves, por exemplo, elas não só têm um nível de dificuldade maior devido a pele ser muito fina, mas também elas têm penas e durante o processo elas ficam um pouco despenteadas e ficam úmidas, o que muda um pouco o formato delas. Então ao final do processo nós temos que penteá-las e isso exige a utilização de secador, o que gera uma dificuldade maior. E lembrando também que a taxidermia não é uma técnica para ser feita em qualquer local. Lá no museu, como vocês estão vendo aí na foto, existe uma sala própria, toda equipada, para realizar esse tipo de atividade, com a mesa própria para isso e com o material cirúrgico, para ser feito todo o processo. É também imprescindível a utilização de EPIs, como máscara, óculos, luvas e jaleco, porque na grande maioria das vezes nós não sabemos de que aquele animal veio a óbito, por que aquele animal veio a óbito. Então para evitar algum tipo de infecção com esse animal, então é imprescindível a utilização de EPIs. Mas quais são os objetivos da taxidermia? Existem vários objetivos que a taxidermia pode ser utilizada. Um deles eu já mencionei, que é a taxidermia científica, que é um dos animais taxidermizados são acondicionados para futuros estudos. Existe também a taxidermia artística, que é feita para manter a estética do animal e também para ser utilizada em museus. E nos museus, como é o caso do Museu de Ciências Morfológicas, a taxidermia é utilizada para exposições, onde a gente consegue abordar toda a educação ambiental, inclusive acessibilidade com animais taxidermizados. Os animais taxidermizados podem ser utilizados em aulas também, como no caso de aulas de anatomia comparada. Enfim, podem ter vários objetivos que a taxidermia pode atingir. Então, eu falei um pouquinho sobre a taxidermia para vocês, mostrei alguns dos usos, alguns objetivos que a taxidermia pode atingir e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só escrever um comentário aí que eu vou responder vocês. Valeu, um abraço! Quer conhecer um pouco mais sobre as peças de nosso museu sem sair de casa? Então fica ligado nas nossas redes sociais que vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau! Tchau!